Música Caros irmãos e irmãs que nos seguem pela TV Canção Nova Agora, como sabem há pouco tempo no dia 20 de abril o Santo Padre anunciou que se celebrará aqui em Fátima quando ele aqui estiver a canonização dos pastorinhos no dia 13 de maio precisamente no dia da primeira aparição da Nossa Senhora aos Pastorinhos e quase à mesma hora porque vai ser mais ou menos quase à mesma hora o que é muito interessante quanto a esta canonização dos pastorinhos eu queria ilustrar um pouco o que é que ela significa em primeiro lugar coincide com a peregrinação do Papa a Fátima a peregrinação do Papa a Fátima dá uma dimensão universal à celebração do centenário das aparições faz-nos compreender também a universalidade da própria mensagem de Fátima porque quando o Papa peregrina como pastor universal da Igreja é toda a Igreja que peregrina com o Papa de algum modo toda a Igreja Católica no dia 13 estará aqui representada e a canonização dos pastorinhos mostra-nos que a Igreja com este acontecimento recebe e emite um sinal que lhe vem da parte de Deus e da parte da Igreja Universal porque em primeiro lugar mostra-nos como é possível a santidade na simplicidade da vida na vida cotidiana porque foram crianças normais como todas as outras da sua idade enfim que tiveram uma graça especial naturalmente de interiorizar a presença de Deus o amor filial a Nossa Senhora da abertura do seu coração à universalidade do amor mas viveram na sua condição de crianças muito simples sem feitos heroicos que ficam nos anais da história não é? não portanto são um paradigma um exemplo de como não há como a santidade é acessível a todos é uma santidade popular santidade de povo acessível e possível a todos depois que não há uma forma para fazer santos uma forma única cada um é santo no respeito que Deus tem pelos dons pelo temperamento pelo caráter próprio de cada um como já tive oportunidade de falar aqui que Francisco era mais contemplativo meditativo e a Jacinta com o seu temperamento era mais compassiva capaz de sofrer com quem sofre capaz de sofrer por aqueles que sofrem também e depois mostra-nos também que um novo modo de olhar para a infância para as crianças é muito interessante porque nós estamos habituados olharem para a infância apenas como uma etapa de passagem para depois se tornarem adultos mas as crianças têm em si dons próprios qualidades próprias uma missão própria mesmo para a transformação do mundo para a influência a sua própria influência na transformação das famílias da sociedade e da história quer dizer que a infância também vale por si mesma como uma idade própria tem a sua perfeição tem a sua própria perfeição a sua própria santidade e por isso devemos também prestar uma atenção particular à infância à sua educação à sua dignidade ao ao seu tratamento carinhoso a abertura de horizontes para as próprias crianças mesmo ao nível da humanidade das qualidades humanas e ao nível da fé que elas têm uma abertura particular para o mistério de Deus porque ao seguinte a peregrinação do Santo Padre em simultâneo com a canonização dos pastorinhos atinge digamos o maior esplendor o esplendor maior à celebração à celebração do centenário quer dizer que sem isso sobretudo sem a canonização dos pastorinhos que é um dos frutos mais belos da mensagem de Fátima ser santos do mundo a canonização dos pastorinhos é como a cereja em cima do bolo sem ela dava-nos a impressão que o centenário não ficaria completo e apelo então a todos aqueles irmãos e irmãs que nos estão a ouvir aqueles que puderem vir a celebrar o acontecimento a Fátima embora venha muita gente há sempre lugar que venham é muito importante ver de perto e celebrar de perto e ao vivo juntamente com a pessoa do Santo Padre com toda com toda a sua maneira própria de comunicar celebrar este centenário aqueles que não puderem vir por vários motivos entre os quais enfim os limites da idade aos limites da saúde que possam acompanhar e celebrar mesmo à distância através da TV Canção Nova que possam celebrar este momento alto do centenário das aparições de Fátima despeço-me enviando a todos um abraço fraterno e de paz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém